Só quero o que é meu Ir mais além do que eu sou O meu caminho já trilhei Só me resta agora atravessar E com o mundo contra nós Podemos ir mais longe Rebelde, chegou a minha vez O que sou ninguém vai mudar É desse jeito que vou levar A vida passa, não tem como controlar Rebelde, chegou a minha vez O que sou ninguém vai mudar É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser rebelde para sempre Sem olhar pra trás Não tenho nada a perder Sem medo de aviscar Agora vou até o fim E com o mundo contra nós Podemos ir mais longe Rebelde, chegou a minha vez O que sou ninguém vai mudar É desse jeito que vou levar A vida passa, não tem como controlar Rebelde, chegou a minha vez O que sou ninguém vai mudar É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser rebelde para sempre Eu sei que pode ouvir minha voz Então vem Então vem Rebelde, chegou a minha vez O que sou ninguém vai mudar O que sou ninguém vai mudar É desse jeito que vou levar A vida passa, não tem como controlar Rebelde, chegou a minha vez O que sou ninguém vai mudar É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser rebelde para sempre